Oh, rabudo do caramba, hein? Saiu Mas tá no pau ainda Tá puxando? Tá puxando? Deixa correr a linha não Só fia e não quer lavar Nossa, vai cortar a linha Não vai aguentar Tem que fazer ela saltar e ela passar Quer que eu solto a barco aqui? Não, senão não Ela passou no baixo do carro Nossa Ainda bem que não é múltiplo A gente não bota Nossa Mas quem tá dando esse treta? A frição aberta? A frição Vai ser fácil tirar esse peixe não Vai cantar aqui ainda? Não Não, hein? Nossa Nossa Tá muito ruim, viu? Tô maloninhas, filha Eu posso arrastar ela, quer ver? É, pra não puxar ela, pra não passar ela Pra não passar ela pro baixo, ó Ela tá tomando a linha é difícil tirar o chante tô vendo mesmo ela passar no pau na volta né nossa ela tá lá atrás agora enrolou mesmo é gigante cara ela pegou na descida se bobear a guta não acho que ela foi soltando linha para tirar a cabeleira ela foi andando a porta aqui viu uma linha não é tão grossa não viu nossa linha está raladinha soca soltadinha Nossa, eu não estou vendo. Olha só que gigante. Eu não estou vendo nada. Quer botar desse lado? Deixa eu ir atrás. Eu não sei se ela cabe aqui dentro. Mas aí dentro pelo menos. Vai, vai. Não cabe. Não cabe. Está no motor dentro. Não entra. Aí vai. Põe o quebrou. Pega na beirada e vira lá que você arranca. Nossa senhora, meu. Eu vou embora. Eu vou voltar para São Paulo. Olha, eu vou botar na... Não vai abrir duas tuas. Não vai abrir duas tuas. Ip! Cuidado na mão aí. Cuidado na mão. Ela se acabou, né? Não põe direito. Aí... ali, ó. Aí... 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 Calma aí, Guto. Baixa a animação um pouco. Deixa eu passar pra lá. Ó, você tá enroscada no... Caralho, Guto. Ó, seu banco soltou também. Cuidado é sentar. Puta que pariu, véi. Eu sou foda. Senta aí, você primeiro aí. Já sei, véi. É, mas senta, porque senão você vai derrubar o barco aí, tudo de novo, véi. Olha aqui. Tira o anzol, né? Tira aí, ó. O anzol. Quebrou o anzol? Quebrou na hora que eu puxar ele, ele estourou. Olha aqui, Xande. Nossa. Já vai meter a mão, né? Não dá. Calma aí. Não dá pra pegar com isso, não. Calma aí. Espera um pouco aí. Tem um outro boga aqui. Olha o teu aí. Segura mais nada isso aqui, não. Esse boga não segura mais nada, não. Tem um já que não usa parada, né? Não, mas olha o tamanho, cara. Não, nada vai segurar o tamanho do bicho, cara. É, lá, assim, se você segurar o meio, segura, né? Tem que encaixar ele bem. 10 quilos. E aí